Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline, prazer, e seja sempre muito bem-vinda aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a abertura da caixa do episódio 6 da Jequiti, tá? Esta aqui é a minha notinha, acabei de receber o pedido, eu já tirei o plástico que ela vem embalado, pra ficar mais fácil e eu não enrolar muito no vídeo, tá? Então, assim, minha caixinha tá tudo certo aqui, tô tirando a tampinha, meu pedido, veio todo aqui dentro, dentro de um saquinho que vem dentro da caixa. Vou guardar a caixa pra aproveitar pra enviar os meus pedidos e aqui, olha, já abri, vou mostrar pra vocês. Primeiramente, eu vou mostrar uma coisa que eu peguei aqui que eu nunca tinha pedido antes e eu peguei pra ver se funciona, se vai dar certo e aí eu vou até tentar entender como é que funciona direitinho e depois eu posso até fazer um vídeo compartilhando com vocês. O que que eu fiz? Eu peguei alguns carnês do Baú da Felicidade, tá? Quem é revendedora da Jequiti pode estar ofertando isso aqui pros clientes dela e eu sei que a primeira parcela ela já vem paga, então, na verdade, meio que o carnê, ele é grátis, porém, o seu cliente acaba pagando pela primeira mensalidade, porque uma vez que ele paga 15 reais, a primeira mensalidade do carnezinho já tá paga, então, ele só precisa preencher e colocar na urna, que aí ele começa a ser, aí ele começa a contar, né, no sorteio, aí ele começa a fazer parte automaticamente, ele só tem que fazer um cadastrinho, mas aí depois eu vou ler direitinho, ver como funciona e aí eu faço um vídeo explicando certinho pra vocês, tá? Mas eu acabei pegando 10 unidades, um deles vai ser pra eu tá utilizando, eu vou comprar pra, é, vou ficar com um porque eu vou ver como que funciona, é, aproveito pra dizer pra vocês que o carnezinho, pra quem é revendedora, sai com preço mais em conta, então, você consegue comprar, é, ele repassar pros seus clientes e consegue uma lucratividade super bacana, tá? Então, eu peguei pra testar, eu não, eu confesso pra vocês que eu não sabia que eu poderia tá vendendo, eu nunca tinha me atentado a isso, mas agora que eu sei, eu vou tentar vender, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês, tá? E vamos aos próximos pedidos. Eu gosto de pegar muito miniatura, tá? Porque, como eu trabalho com revenda na Shopee, essas coisas, sempre que eu tenho oportunidade de pegar algumas amostrinhas pra vender, eu pego pra ir descobrindo se o pessoal gosta ou não. Então, esse perfume aqui, da linha MEN, estava de promoção nesse episódio 6, Acabei pegando um de cada, vou colocar lá na minha lojinha, vou oferecer pros meus clientes pra ver se eles gostam, tá? Eu já senti a fragrância dele, eu achei ela muito gostosa, viu? Pelo preço, tá super barato, tá valendo muito a pena. Peguei duas miniaturas dos perfumes Hot Wheels, que é o Veloz e o Trunks, tá? Ó, um de cada, eu já tenho o Dino, ui, eu já tenho o Dino, então peguei ele pra tá festando, colocando o kitzinho pra vender, tá? Tenho aqui também o perfuminho da Mônica e o da Barbie, tá? Eles são bem bonitinhos. Eu vou até abrir pra mostrar pra vocês o vidrinho, porque eu acho uma graça, então, a criançada sempre gosta, então é fácil vender esses perfuminhos. Olha que gracinha. Muito bonitinho, o preço dele na revista é super bacana, dá pra você conseguir uma boa lucratividade. O que eu mais gosto é o da Barbie, que ele é no formato de coração e olha, ele tem um cheiro bem gostoso. Minha sobrinha tem, eu já provei ele, eu achei bem gostoso, tá? Ai, eu acho a embalagem dele linda, de vidro, então eu acho muito bacana essas miniaturas aqui. Vou mostrar dos demais, que algumas pessoas às vezes não conhecem muito bem os produtos. Olha que lindo. Meu sobrinho, ele é super viciado nessas miniaturas dos perfumes da Jequiti, ele tem quase um de cada, ele ainda não tem da Hot Wheels, ele tem só o Dudinho. Mas se ele ver esse vídeo, ele vai pedir pra eu dar pra ele os perfumes, porque ele gosta muito, ele tem coleção, ele adora passar perfume, e depois que ele viu esses perfuminhos na embalagem em vidro, ele ama, porque o pai dele usa, os perfumes do pai dele são todos de embalagem de vidro, então ele se sente um adulto, ó, esse outro aqui. Vou mostrar agora os do Ben, tá? Muito legais também. Só pra finalizar o vídeo, porque, né, tem gente que gosta de ver a embalagem, ó, muito bonitinha também. Esse tá com preço excelente, tá R$13,90, mas o último dia que ele vai tá esse valor é hoje, se eu não me engano é o fechamento, hoje é dia 6 do 6. Tenho esse aqui, ó, também, minha mena, ó, tá aqui. Esses foram os meus pedidos, eu resolvi investir um pouquinho no carnê do baú, porque como tem muitas pessoas que não, é, até conhece a linha, mas não tem receio de comprar os produtos, é até uma forma de fazê-las, de repente, conhecer mais os produtos. Por quê? Através do carnê, depois que você paga as 12 mensalidades lá que tem, ele soma um valor de R$150,00 e você pode, R$180,00, e você pode resgatar ele em produtos, mas quando você resgata, você acaba ainda ganhando mais R$20,00, então você consegue resgatar R$200,00 em produtos. Então, assim, se tem algumas pessoas que tem ainda receio de comprar os produtos da Jequiti, se ela pegar o carnezinho, pagar tudo em dia, depois ela vai resgatar, vai provar os produtos, vai ver que são bons, e provavelmente vai voltar a ser meu cliente, e vai começar a comprar produtos comigo. Então, essa é uma estratégia que eu estou utilizando. Tenho aqui também os canhotinhos que eu ganhei, os cupons, tá? Do cliente e da consultora que eu tenho. Tenho duas revistas, tá? A campanha 7, que é a que vai iniciar amanhã, eu acho, né? Essa é a nova. E tenho a campanha 8, tá? Então, gente, meu pedido está finalizando por aqui. Ah, tem uma novidade para falar para vocês, já vou aproveitar aqui e compartilhar com vocês. Eu vou entrar como líder de equipe na Jequiti, então, assim, eu vou começar a desenvolver alguns assuntos relacionados à Jequiti, então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês são representantes, e vocês têm dúvidas, podem escrever aqui que eu ajudo vocês, eu tento tirar dúvida de vocês. Eu não conheço nada, eu estou entrando agora, mas eu prometo para vocês que eu vou em busca das informações. É legal até vocês compartilharem comigo, porque, assim, a dúvida de vocês podem ser também das minhas representantes, então, assim, eu vou buscar saber todas as dúvidas de vocês, até para enriquecer em questão de conhecimento, porque aí eu consigo desenvolver melhor a minha equipe. Então, assim, se você também tem vontade em trabalhar com a Jequiti, mas não sabe como funciona, eu vou deixar o meu e-mail aqui também, e aí eu posso tentar te ajudar, você pode mandar uma mensagem falando que você tem interesse, que eu posso estar entrando em contato com você, posso estar fazendo o seu cadastro. Se você for de São Paulo, região Zona Sul, você vai ficar na minha equipe, mas você pode ser de qualquer lugar do Brasil que eu consigo fazer o seu cadastro, só que eu não serei a sua líder, aí eu consigo fazer o cadastro e você vai ser remanejada para alguém que esteja mais próximo de você, para conseguir te ajudar com mais facilidade. Mas, gente, é isso, eu estou super feliz, eu queria compartilhar essa informação com vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tem dúvidas, comentários, escreve aqui para mim, vamos trocar uma ideia, e se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família. Um enorme beijo para você e até o próximo vídeo.